Pensar em lajeado é pensar em natureza. A cidade é rodeada por serras, lago, praia, cachoeiras e muitos moradores tiram seu sustento justamente dessas belezas naturais. São potenciais econômicos e turísticos que já são aproveitados, como por exemplo o Rancho do Osmair. Ele é empresário na cidade e neste mês de junho, aproximando a temporada de praias do Tocantins, decidiu trabalhar com seu rancho com área de camping à beira do lago. A gente precisa aperfeiçoar o nosso lajeado para que o turismo tenha mais ainda, o pessoal tenha lugar para ficar, onde for, porque o potencial do lajeado é muito grande. Parte hídrica, parte do morro, serra, água, a gente tem lago, a gente tem rio, a gente tem cor, a gente tem serra. Gente, se vocês conhecerem o que eu conheço de lajeado, acho que vocês também irem morar aqui também. Lajeado, que fica a 54 quilômetros da capital Palmas, já está no mapa turístico do Brasil. E em dezembro do ano passado, recebeu o inventário do SEBRAE como uma das ações Cidade Empreendedora. E agora, os empreendedores aqui de lajeado podem se inscrever no programa Cidade Empreendedora Mais Turismo. Os empresários de lajeado poderão aderir ao edital até o dia 24, através do site do SEBRAE, que é sebrae.com.br barra tocantins. E lá os empresários vão aderir a esse edital, para quê? Para que eles possam receber do SEBRAE, da Prefeitura de Lajeado e do Instituto EDP, uma carga de capacitação, de oficina, para que ele possa aprender a lidar bem com o seu negócio e receber o turista em lajeado. A adesão é gratuita e também a participação nos eventos é gratuita, mas tem uma contrapartida do empresário, que é um item muito importante, que é a aplicabilidade dos conhecimentos que está gerando lá. Porque tendo essa aplicabilidade, o que acontece? Ele passa a ter resultados, ele passa a mostrar que está tendo lucro com aquilo, e gerando mais postos de trabalho e o dinheiro vai começar a correr dentro da cidade de Lajeado. O programa foi abraçado não só pelo SEBRAE, mas também pelo município. E o prefeito, Júnior Bandeira, comentou sobre a importância de Lajeado receber esse tipo de ação. Nós recebemos esse projeto com muita importância, porque nós estamos envolvendo todos os segmentos da sociedade, os empresários, os prestadores de serviço, a sociedade civil, as instituições. Nós queremos que esse projeto vá para dentro das escolas, nós queremos sensibilizar cada cidadão para que ele verdadeiramente se torne um empresário do turismo em Lajeado, que ele venha a ter renda com esse segmento que é tão forte. Lajeado é a cidade que sai da condição de potencial turístico para agora ser uma cidade efetivamente turística. A cidade atrai não só os turistas do estado, mas também de fora do Tocantins. O Vitor, por exemplo, veio do Rio Grande do Sul a passeio em Lajeado e não voltou mais. Já mora na cidade há sete anos e há cerca de dez meses montou esse bar e restaurante na beira do lago e com vista para a serra. Acredito que o Tocantins traz para a gente, e Lajeado, principalmente aqui na beira do lago, uma qualidade de vida enorme, né? A gente que vem aqui das capitais maiores, a gente procura com o tempo um lugar mais tranquilo para viver, ser feliz, ter tranquilidade, sair da correria do dia a dia, né? E justamente por enxergar o potencial econômico e turístico na cidade e no seu negócio, vai participar do projeto Cidade Empreendedora Mais Turismo. O conhecimento é algo que tem que caminhar junto conosco, né? A gente tem que estar sempre evoluindo culturalmente no conhecimento para agregar sempre, né? E tentar ajudar as outras pessoas também que estão começando. A gente também tem que ser um polo de empatia para a coisa acontecer, né? De simpatia para a coisa andar. Nesse sentido aí de fazer o curso e sempre estar aproveitando tudo que a secretaria, que o município traz para a gente, de bom. O gerente do SEBRAE reforçou ainda que não só os empreendimentos diretamente ligados às belezas naturais podem participar do projeto, exemplificando outros ramos que também devem se inscrever. Todos os segmentos como posto de gasolina, supermercado, a pousada, o hotel, a lanchonete, o borracheiro, toda essa turma de empresários, eles podem aderir ao edital. Por quê? Porque eles precisam estar bem preparados para receber o turista na cidade. Até um simples fato de chegar no posto de gasolina, pedir uma informação e o atendente do posto de gasolina poder indicar, mostrar, citar. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai voltar para abastecer na hora de ir embora. Após a adesão ao projeto Cidade Empreendedora Mais Turismo, os empresários já começarão a participar do cronograma de capacitação ofertado pelo SEBRAE em parceria com o município de Lajeado e também o Instituto EDP. E toda essa preparação deverá ter uma duração de cerca de 12 meses. E a chegada do projeto na cidade é uma vitória de muitos, como é o caso da Maria Elza. Ela é ceramista há mais de 30 anos e leva Lajeado para todo o Brasil exportando suas peças e comemorou a realização do programa, já pensando nos benefícios que essa capacitação trará para a cidade. Para nós está sendo uma realização, porque há muito tempo que a gente luta e para que esse projeto concretize. Mas eu acho que agora vai em frente e a gente está muito feliz, porque vai vir para fazer com que Lajeado se torne realmente uma cidade empreendedora e venha crescer na nossa área, que é o turismo, porque aqui o nosso potencial é muito grande. E aí E aí E aí